Olá gente, estou passando aqui para trazer uma dica para vocês para ajudar a combater viroses, gripes, resfriados muita gente com gripe, resfriado e as pessoas que pegaram covid também estão recuperando podem tomar que ajuda muito não esquece das vacinas quem não vacinou ainda, corre e vai vacinar toma vacina da gripe, da covid todas as vacinas que a ciência coloca a nosso favor não deixa de vacinar uma boa alimentação também suco de abacaxi com acerola e limão consome bastante zinco, castanhas também é excelente por causa do zinco, previne infecções então bastante castanha e bastante zinco também essa receita é uma receita bem caseira você vai pegar meia cebola roxa ah, não tem a roxa no encontro pode colocar da outra? pode, a roxa é melhor meia cebola roxa cortada assim grosseiramente, não precisa levar tudo um limão cortado com casca e tudo a casca do limão se o limão tem vitamina C a casca tem 4 vezes mais vitamina C na casca dois dentes de alho bem grandinho mesmo ó, cofé eu não dei aqui para o que é melhor coféi 3 metano de alho alho antibiótico natural maravilhoso antiviral um pedacinho de maçã duas sovelinhas de gengibre bem generosa aqui também para bater melhor e um bom punhado de hortelã fresco água em volta vamos bater vamos bater nem batia na sua casa fica uma cor bonita cada cebola fica avermelhado ó cebola roxa pode adoçar com mel tiver mel aí na sua casa pode adoçar com mel só vai ajudar vai fazer muito bem ó tomar um copo desse três vezes por dia você está acamado aí com virose não deixe tomar o semento do seu médico mais uma dica caseira sempre cai muito bem e faz muito bem né então vamos coando né vou coar tudo para não ficar muito longo com o nosso vídeo ó simples gente uma das pessoas tem isso em casa né se não tem mercadinho ali da esquina só correr lá ó ó ó opa aqui ah lá eu posso tomar sem coar? pode seguir a fibra ó agora vai funcionar melhor no intestino então se quiser tomar sem coar melhor ainda mas se te incomoda pode coar e pode adoçar com mel então você pode tomar um copo desse até três vezes por dia pra virose gripe resfriado e ainda ajuda a aumentar o sistema neurológico gostaram? divulga esse vídeo com os amigos divulga o canal com seus amigos compartilha eu agradeço um beijo no seu coração até a próxima dica am gehört amém 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 Obrigado.